O Plenário da Câmara realizou uma sessão solene nesta segunda-feira em homenagem ao indiano Kailashi Satyarth, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014, por sua luta contra o trabalho infantil. Há 15 anos, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estabeleceu o dia 12 de junho como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Plenário da Câmara, parlamentares, convidados e o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Kailashi Satyarth. O indiano é líder da Marcha Global contra o Trabalho Infantil, movimento criado há quase 20 anos que luta contra a repressão das crianças e dos jovens pelo direito de todas as crianças à educação. Ele é um líder que resolve os problemas aos quais se propôs. E ele fez isso porque ele tem algo que os políticos hoje estamos carentes. Por um lado, uma filosofia e uma causa. E por outro lado, uma competência de agir. E nos está faltando hoje isso. Dados da Organização Internacional do Trabalho estimam que 170 milhões de crianças em todo o mundo realizam trabalho infantil. No Brasil, de acordo com o IBGE, cerca de 500 mil crianças entre 5 e 12 anos estão trabalhando. A maioria no campo, com agricultura. E quase 3 milhões entre 5 e 17 anos estão fora da escola. A gente necessariamente não quer garantir única e exclusivamente um futuro onde crianças e adolescentes tenham o direito à educação e o direito a uma vida onde o trabalho infantil não seja um fato consumado. A gente quer garantir também um presente onde esses jovens, onde crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, tenham a sua vida respeitada. Após a homenagem no plenário, Kailachi Satiarte mostrou conhecimento da situação brasileira. Em entrevista à TV Câmara, disse que a educação é a chave para o desenvolvimento e justiça social. E cobrou do governo brasileiro a manutenção dos investimentos em educação. E nesta segunda-feira, não houve votações no plenário da Câmara.